Olá, tudo bem com você? Como você está? Hoje eu estou aqui para limpar a minha geladeira e hoje eu quero fazer aquela limpeza bem profunda, tá? Porque já faz um pouquinho de tempo que eu não limpo ela bem limpo só assim rapidinho quando eu vou pegar aqui alguma coisa dentro ou então colocar e ela está precisando mesmo daquela limpeza profunda, tem muita coisa que eu tenho que jogar fora também e eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, você que está acompanhando o canal muito obrigada e eu quero saber uma coisa, você já é inscrito aqui no canal? Não? Então se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, tá? Ativa o sininho para você receber as notificações porque é o YouTube de vez em quando se esquece de enviar as notificações se você não tem o sininho ativado, você não vai saber que eu estou fazendo um vídeo novo justamente para você que está aí do outro lado outra coisa que eu queria te pedir muito é que o YouTube mudou todo o regulamento aqui agora para quem tem canal então é muito importante que você deixe aqui o seu like, tá? não esquece, deixa aqui o seu like, deixa um comentário, comenta alguma coisa se você está gostando do canal se você quer que eu faça o vídeo de alguma forma, tá? deixa aqui o seu comentário, é muito importante o seu feedback para eu saber se você está gostando ou não e que você compartilhe esse vídeo com seus amigos desde já eu te agradeço, vamos lá, vamos correr, vamos começar aqui a organizar porque tem muita coisa, o sol acabou de sair, gente, eu estou aqui no frio, vocês estão vendo como é que eu estou? já são, é, a gente já está chegando no final do mês de março e essa primavera linda e maravilhosa que não chega e o frio que não quer ir embora, mas mesmo assim a gente tem que arrumar a casa, né? então bora lá, curtir esse vlog, eu espero que você goste e que fique comigo até o final desse vídeo bem, gente, a minha geladeira é assim, tá? ela está aqui muito bagunçada, como eu disse para vocês eu quero organizar, organizar tudo as prateleiras aqui quero limpar, tem algumas coisas aqui que estão já vencidas, que eu vou jogar fora então bora lá começar e o começo é aqui, tá? eu vou agora desligar aqui o meu refrigerador para poder eu colocar para limpar melhor, né? bem, gente, olha como ela está sujinha olha, aquele sujinho ali, eu não sabia, estava atrás da gaveta, não dava para eu ver e aí agora vamos lá limpar porque realmente está precisando daquela limpeza boa, 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 boa ó, eu tirei tudo todas as gavetas, vou lavar até aqui da porta vou deixar ela já já bem limpinha botei tudo aqui no meu balcão aqui da cozinha que eu realmente não tenho aonde colocar as coisas e agora eu vou limpar bem rapidinho porque eu não posso deixar muito tempo as coisas fora da geladeira aqui tem umas coisas que eu vou jogar fora e aí eu coloquei ali, ó, as gavetinhas, as coisas para eu lavar e outras coisas eu deixei aqui em cima então vamos lá bem rápido limpar tudo e organizar tudo então vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vinagre de álcool, bicarbonato de sódio, água morna e sabão de lava-louça normal que você tiver em casa. Lavei todinha aqui por dentro, vocês verem que tá bem lavadinha. Agora eu vou pegar um pano úmido, vou enxugar, vou tirar tudo a espuma, tudo que tem aqui. E deixar ela bem limpinha e enxuta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um beijo e até a próxima Tchau